E aí, beleza galera? Finalmente, Bug Hunter, que tem a skin do City Hunter, que é a minha favorita. Então bora, vamos ter que matar alinhas. Começamos aqui, então bora. Eu vou usar o Maul, porque ele é o mais rápido aqui. Ele é bem um dano. Aqui não tem problema a gastar, porque depois a gente vai estar no máximo lá no Hunterborger. Lembro que não é aqui não. Mas o pior que está certo. Alien Hunter vs Alien. Será que está enchendo de Alien aqui? Ai! Parece que eu caí. Eles estão me matando, cara! Que isso! Deixa eu sair daqui, seu chato. Será que eu tenho... Nossa, eu tenho Espergan. Não tem problema em gastar os Fergan aqui nele. Nossa, veio tudo do outro nível. Nossa, eu vou morrer assim. Bem, eu estou usando o Maul, porque ele é um jeito mais rápido. Mas ainda eu levo dano por causa do sangue deles. Sangue de Xanomorff é ácido. Ácido puro. Eu nem sei como um indivíduo consegue... Existir com sangue ácido. A pele dele é uma armadura, praticamente. Mas é interessante. Quando a pele do Alien pega por fora... Encosta em ácido, ela queima. Muito zoada. Ela derrete. Se pega o sangue ácido. Boa, ganhamos o Cinti Hunter. Vamos matar a Isabela Borja. Bom dia. Moisés Bruno Borja, apete de encarnado, deveria ter mortos naihã das mãos. Mas você fez ele forte. Você fez tudo isso. E eu. Você é o pai de Neopolis. Como eu sou sua mãe. Você não vê por que eu trouxe você aqui como uma lua que traz um beijo? Nós só tivemos aquela noite, mas eu nunca consegui sobre você. Eu prometi que você era uma noite para lembrar, baby. Não eu prometi? Então é isso aí, galera. Valeu, até o próximo vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho e vire mesmo. Valeu e falou!